Olá, eu sou o Ender Silva e eu estou aqui hoje para apresentar para você esse ebook fantástico e fenomenal O Clamor do Sangue, é esse que está aqui no meu cenário aqui atrás e esse também que você está vendo agora na tela do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone É um ebook extremamente bonito, está uma maravilha, está lindo esse ebook e eu vou mostrar para você o sumário, é este sumário que você está vendo agora Está bacana o sumário, os títulos do livro e vou te mostrar três páginas para você ver como está bonito por dentro Está bonita a formatação das letras, está bonita a organização do texto, está fantástico, fácil de ler, uma leitura gostosa, uma leitura suave Então observa bem essas três páginas, assim é o conteúdo deste livro Eu escrevi com muito carinho, precisei de muitas horas para deixá-lo bonitinho, muito bem pensado e planejado para você adquirir, para você ler Não perca tempo, clica nesse botão e adquire agora Esse ebook tem 69 páginas Se você ler rápido, você vai conseguir lê-lo em uma hora e meia Mas se você quiser absorver bastante conteúdo, bastante conhecimento Se você quiser absorver bastante a leitura para o seu conhecimento, o seu crescimento Você vai conseguir lê-lo em duas horas de leitura É o tempo máximo que você vai conseguir ler Então eu resolvi fazer esse ebook o mais enxuto possível Porque eu sei que você não tem muito tempo Nós hoje não temos muito tempo para ficarmos lendo livros extensos Livros muito grandes Então eu resumi esta mensagem em 69 páginas Para que você possa lê-lo Para que você possa adquirir um conhecimento Um entendimento, um crescimento Uma elevação espiritual e pessoal em muito pouco tempo Essa mensagem, o clamor do sangue Eu já a preguei em Portugal, na Espanha e em vários lugares do Brasil E por onde eu tenho pregado, as pessoas têm adorado esta mensagem Têm me elogiado muito através desta mensagem Pessoas dizendo que mudaram de vida Que realmente passaram a ver diferente o valor do sangue Passaram a ver diferente a crença que ela tinha E isso é o que eu quero passar para você É essa valorização de conteúdo Essa valorização de crença Que eu quero trazer para você nesse ebook Não perca tempo meu amigo e minha amiga Clica nesse botão e já adquire agora O valor desse ebook Ele é irrisório pelo tanto de conhecimento Pelo tanto de transformação que ele vai trazer para a sua vida É irrisório o valor que você vai pagar nele Você vai ter tremendo conhecimento Se você for pregador Você vai conseguir tirar muitas mensagens Dentro desta mensagem O clamor do sangue Se você não prega Mas você vai conseguir tirar conteúdos Para o seu dia a dia Para a sua vida Para o seu aprendizado Através desta mensagem Deste ebook O clamor do sangue E para vocês que são afiliados do clamor do sangue Você pode procurar também Você pode procurar também na Monetize Na Eduz e na Hotmart Isso mesmo Eu tenho esse ebook Nas três plataformas Está disponível Para todos os afiliados Que gostam de ganhar dinheiro Que gostam de vender conteúdos de qualidade Então você que é afiliados E quer ganhar dinheiro Vendendo o ebook O clamor do sangue Está para você a oportunidade Nas três plataformas Hotmart Eduz E na Monetize Pode procurar Digita lá o clamor do sangue E você vai encontrar Até pela capa que você está vendo aqui Então não perca tempo Adquire conhecimento Adquire desenvolvimento espiritual Adquire uma elevação espiritual Lendo o clamor do sangue Eu tenho absoluta certeza Que quando você lê-lo Você vai ver diferente Você vai pensar diferente Vai raciocinar diferente Com respeito ao valor que tem o sangue E você vai passar a ver Situações a qual você não via Então você vai conseguir ver Você vai conseguir entender Certos detalhes Certas perguntas Que você não tinha resposta O clamor do sangue Tem essa resposta para você O livro está lindo Está perfeito Tanto por fora Quanto por dentro A numeração Está tudo muito bonito É um livro fantástico É um livro bonito Para se ter Dentro do seu celular Dentro do seu computador Está maravilhoso esse livro Eu pessoalmente Eu escrevi E eu mesmo O li várias vezes Porque vale a pena É uma mensagem de ler E de gravar no cérebro É uma mensagem de ler E guardar no coração Não perca seu tempo Clica agora E adquira esse livro Para você Carrega no seu bolso Leia-o no trabalho No ônibus Onde você estiver Numa fila de banco Onde você tiver Tempo Você abre o seu celular E leia-o E eu tenho absoluta certeza Meu amigo e minha amiga Que a partir desta leitura Você vai ver diferente Você vai pregar uma mensagem diferente Você vai subir no altar Lendo esta mensagem do sangue Em qualquer passagem da Bíblia Você vai entender o valor O significado O sangue de Abel Quando ele clamava de debaixo da terra Você vai entender o valor do sangue Que Jesus Cristo derramou no monte Getsemane Você vai entender o porquê Que as almas estão debaixo do altar de Deus Clamando Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue Dos moradores da terra Para você entender isso Você precisa adquirir o clamor do sangue Não perca tempo Está aí a oportunidade De você ter este conhecimento Por um valor irrisório É irrisório O valor é tão barato Mas tão baixo este valor Que você vai ver Que realmente o valor É irrisório pelo produto Que você adquiriu Então meu amigo e minha amiga Não perca tempo Afiliados Não perca tempo Procura nessas plataformas Hotmart Monetize E na Eduz Você vai encontrar o clamor do sangue E você vai ganhar dinheiro também Através das vendas Um abraço a vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.